Mineiro Tour Locações, economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações Aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais Sua obra em boas mãos, economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour Profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra Ligue agora, 996185316, peça um orçamento e faça economia de verdade Mineiro Tour Locações, a solução dos seus problemas acabaram Chama Mineiro Tour, para alicerce e broca, é com a Mineiro Tour A solução está aqui, adeus Ixada e Careta e também Cavadeira Mineiro Tour Locações, é a solução dos seus problemas Chama Mineiro Tour e resolve Ah, lembrando hein, fazemos também limpeza de lotes, aterramos lotes Tudo isso é com a Mineiro Tour, vem você também pra cá, vem com a Mineiro Tour Mineiro Tour Locações, fone 9961853 Desde o Paracampo Grande, Mato Grosso do Sul, um casal de agricultores foram apagar um fogo de pequena promoção E um cabo de energia de alta tensão se rompeu e ficou na cerca Eles não viram, o homem ao ultrapassar a cerca foi recrutado Mulher desesperada para tirar ele da cerca, tentou tirar e também recebeu uma descarga elétrica Isso aconteceu agora há pouco em Mato Grosso do Sul É próximo aí a Campo Grande Você vai ver agora o áudio repassando para uma rádio FM Daquela cidade contando como aconteceu E a gente traz maiores informações desse caso lamentável que aconteceu em Mato Grosso do Sul Ali na região do Lago Azul, que acabou culminando na morte duas pessoas, um casal Segundo as primeiras informações que nós colhemos no local, Cacau e ouvintes da Cultura FM Por volta das 15h, 15h30, teve o rompimento de um cabo de energia Na fazenda Dois Irmãos, ali na região do Lago Azul Fazenda, conhecida como Fazenda do Roberval Dois Irmãos O rompimento desse cabo de energia, Cacau, culminou no início de um incêndio Na pastagem da propriedade Um casal de trabalhadores rurais da fazenda vizinha No caso, um casal que trabalha e mora no arrendamento do Luiz Antônio do Nascimento Luiz Antônio Pião O casal Cátia e Robério Nós levantamos os nomes aqui das vítimas Cátia Alves Fonseca, de 29 anos E Robério, o esposo Eles saíram da propriedade deles, que é vizinha ali da fazenda Dois Irmãos do Roberval E foram ajudar lá com voluntários pra conter o fogo O início do incêndio que começou na pastagem com o rompimento deste cabo de energia Só que lamentavelmente, Cacau, quando eles foram atravessar a cerca que divide a propriedade, que divide as duas propriedades, o cabo que havia rompido, acabou energizando a cerca O Robério, ao tentar atravessar, ele foi eletrocutado, a esposa que vinha logo atrás, a Cátia, tentou, no momento, tentou tirar o marido da cerca e acabou também morrendo eletrocutado Os dois, vítimas fatais, esse fato aconteceu ainda há pouco, Cacau, por volta das 15h30 E é lamentável, muito triste, e esse caso aconteceu agora há pouco na região ali do Lago Azul A sala de 36 e 42 anos, que não teve identificação revelada, morreu eletrocutado na tarde desta segunda-feira, 16 Em Aparecida do Taboado, 407 quilômetros de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Eles tentavam conter um incêndio de pequeno proporção em uma área rural, provocada por um rompimento de cabo elétrico O homem, enquanto atuava no combate, encostou em uma cerca que estava energizada pelo cabo que havia se rompido A esposa, desesperada, tentou ajudá-lo, mas também sofreu uma descarga elétrica Segundo informações da rádio JFM, unidades de resgate foram acionadas para tentar reverter o quadro Porém, ao chegar pelo local, constataram o óbito do casal A concessionária responsável pelo cabo foi acionada para consertar o local e apurar o motivo do rompimento O caso está sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil de Campo Grande Apracuspiro, parceiro e nós tentamos observar o transporte do casal A pratique do grateful elétrico foi acionada peloeil do setor O que eu acho que eu não sei que o casal Aonde R Vilhão de Campo Grande A partir doce de binho que faz舌 geral O que eu acho que o casal é o porqué A partir do Relâmpago É a primeira andar O que eu estou achando que ele foi acionada O que belangrijk é que ele era cada vez foi acionada Obrigado.